Olá, eu sou o Eder e esse é o Mundo dos Drinks. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu preparo uma saquerinha de maracujá. Um drink bem simples e bem gostoso. O que vocês precisam pra fazer? Primeiro, o saquê. A polpa de um maracujá, tá? Açúcar e gelo. Os utensílios são o seguinte. Uma coqueteleira. Um copo baixo, um copo como esse daqui mais ou menos. E um copo de dose, né? Um copo de shot pra nós medirmos as nossas doses, tá ok? Vamos ao preparo. Bem, vamos lá. O primeiro passo, nós vamos colocar um pouco de gelo na coqueteleira, tá? Não precisa ser muito. Pra gelar a bebida aqui, pode ser umas 5 ou 6 pedrinhas aqui, já tá valendo. Depois a gente vai colocar a polpa do maracujá. De um maracujá, tá? Pode jogar tudo aqui dentro. E aí vem. Três doses de saquê. Ou 150 ml. Duas. E aí, por último. Aproximadamente, aqui é um pouco a gosto, tá? Eu coloco aqui 4 colheres de sopa, de sopa não, desculpa, de chá, de açúcar. Se você quiser um pouquinho mais doce, pode passar também, se não é um pouco a gosto. E aí é só mexer na coqueteleira. E aí é só mexer na coqueteleira. Se não, ele fica meio grudado, não libera todo o aroma, o sabor na bebida. Aí é só a gente levar pro copo. Eu gosto de deixar um pouquinho da polpa cair ali, ó. Fica mais bonito no drink também. Eu jogo um pouquinho pra ela cair. E aí um pouquinho mais de gelo. Pode colocar uma quantidade legal, tá? Fica bem geladinho. E é isso. Tá pronto o drink. É isso, essa é a saqueirinha de maracujá. Vocês podem decorar também aqui o drink posteriormente. Colocando uma cerejinha, a cerejinha fica bem bacana. Fica nudinho. É isso. Espero que façam, né? Espero que tenham gostado. Um drink muito gostoso, como vocês viram, bem simplesinho de fazer. Se inscrevam no canal e saúde a todos. Tchau, 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 tchau Tchau.